Votação da PEC das Bondades, ou PEC Kamikaze, a votação foi adiada na Câmara, né? Fala João Pedro Melo. Após aprovada na Comissão Especial, a análise da chamada PEC das Bondades foi adiada para a próxima terça-feira no Plenário da Casa, o que atrasa o cronograma previsto pelo governo federal. O texto precisa do apoio de 308 deputados, mas na sessão desta quinta-feira, apenas 427 parlamentares estiveram no Plenário da Casa, o que foi considerado arriscado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. No encerramento da sessão, Lira comentou que o quórum estava baixo e que seria melhor deixar a votação para a próxima semana. Só para esclarecer, não vou arriscar nem essa PEC, nem a próxima PEC com este quórum na Câmara hoje. 427, nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos antes convocando sessão deliberativa extraordinária para terça-feira, 12 de julho, às 13 horas e 55 minutos. A proposta cria diversos benefícios sociais em um ano eleitoral, como o aumento do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais, um voucher de mil reais para caminhoneiros, além do vale-gás de 120 reais a cada dois meses. Ontem, também, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, negou uma liminar para suspender a tramitação dessa PEC no Congresso. O pedido havia sido feito pelo deputado Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul, sob a alegação de que a proposta feria os princípios constitucionais por conceder benefícios sociais às vésperas da eleição. Para André Mendonça, no entanto, não há qualquer desrespeito ao processo legislativo e, abre aspas, é preciso ter cautela, fecha aspas, para não interferir em assuntos do Congresso.